Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te dar uma informação extremamente relevante sobre a venda de Bitelo para o Dinamo Moscou da Rússia. Essa negociação vai acontecer. No momento que eu tô gravando, a gente tá no Tic Tac, contando os minutos, as horas, porque a qualquer momento o Dinamo pode lançar a nota oficial que o negócio está finalizado. Bitelo já recebeu ok para partir de Marrocos até a Rússia, onde fará exames médicos e aí tudo indica assinar o contrato definitivo para ir para o site e posar com a camiseta. Mas a negociação tem um contratempo. O Cascavel exige os seus 30% e não teve jeito. O Grêmio terá que ceder. Eu te conto este bastidor a partir de agora. Sempre lembrando, esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Gana. Se tu é uma hora 18, gosta de brincar e te divertir com isso, faz o seguinte, entra no nosso grupo do Telegram, aqui embaixo na descrição tem nosso grupo do Telegram, ou me chama em qualquer rede social que eu consigo uma bonificação para ti. Beleza? Gente, vamos lá. Situação do Bitelo. O negócio tá fechado? Tá fechado. O Grêmio deu ok, o Cascavel deu ok, o jogador deu ok, aceitou a proposta, tá indo para lá fazer o negócio. A grande questão, desde o final de semana, dirigentes da alta cúpula gremista estavam dizendo, bom, nós temos já um negócio meio que acertado com o Cascavel e vamos fazer o seguinte, o Grêmio fica com 8 milhões de euros para si, o Cascavel com 2 milhões de euros para si. Isso daria 42 milhões e meio, tá, para o Grêmio e mais o restante deles, 10 milhões e alguma coisa. 10 milhões de euros divididos assim, 8 de euros para o Grêmio, 2 milhões de euros para eles. O Grêmio, na teoria, no papel, na verdade, né, tem 70%, mas ficaria com mais, é algo bem normal no futebol. Só que o presidente do Cascavel esperou, 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 não tinha falado nada, segurou, segurou, segurou e agora disse, não, não vou. O cara tá passando para todo mundo da imprensa, inclusive nós da Band, que conversamos com ele, ele iria entrar no Ao Vivo, no Donos da Bola, a gente tava tentando, mas aí agora ele quer no máximo mandar uma nota oficial para não se expor e é direito o cara, ele tá dizendo, cumpra-se o que tá no contrato. O contrato diz que é 70 Grêmio, 30 nosso, então é isso que vai acontecer. E ele usa uma argumentação, o Bitello quando veio para cá, num primeiro momento por impréscimo, o Grêmio compra ele lá atrás, quando compra, 50% do jogador compra algo em torno de 300 mil reais, tá, era mais ou menos isso quando ele veio ainda para a base. Depois, o Bitello estoura, o Roger acha ele e ele começa a jogar e na metade do ano passado tinha uma cláusula de compra de mais 20% por 400 mil reais. E o presidente do Cascavel tá usando esse argumento, dizendo, olha, no ano passado o Bitello era titular do Grêmio, peça importante, já se sabia, o Roger ali já tinha dito que ele era jogador com perfil europeu, que todo mundo sabia que ele podia, era potencial de venda, e nós não chegamos e dizemos, não, não, agora a cláusula de 20% não é mais 400, agora ela é 800 mil, dobrou porque ele virou titular, não, nós não contestamos, estava no papel, o Grêmio veio aqui, pagou os 400 mil, ficou com seus 20%, agora cumpra-se o papel. O Grêmio tem 70% de jogador, a proposta é de 10 de euros, 7 para o Grêmio, 3 para nós, cada um fica com seus euros e é esse o negócio. Então, o Grêmio, entre aspas, do final de semana para cá, da informação que os próprios dirigentes da alta cúpula gremista nos passaram, perdeu um milhão de euros, que foi um acordo que não foi possível concretizar, embora o Grêmio estivesse querendo, e era a condição do Grêmio para fazer o negócio. Mas agora o negócio já foi dado ok, o Grêmio já deu o seu ok, o Cascavel disse assim, velho, vocês nunca formalizaram isso para mim, nunca finalizaram, eu quero o papel e vai valer o papel. Então, 7 milhões de euros na conta do Grêmio. Isso dá 7 milhões de euros? Deixa eu ver aqui, eu sou ruim de memória, né? Eu tinha esquecido, 7 milhões de euros, 37 milhões de reais, 37 milhões de reais. O total do negócio, se fosse colocado um milhãozinho de euros a mais, daria 42. Aí melhoraria bastante, né? 42, tu tem 5 aí nessa conta que tu está perdendo, apenas pelo movimento do presidente do Cascavel, que é legítimo que o cara está dizendo, ó, lá atrás ninguém, eu não chorei para vocês, agora vocês não choram para mim. Então, 37 milhões líquidos na conta do Grêmio, o Cascavel ganha aí 3 milhões de euros, dá mais de 16, 15, 16 milhões de reais, é uma grana bem interessante, bem interessante mesmo, que os caras vão ganhar, sabe-se lá o que o presidente lá vai fazer, mas enfim, a maioria do valor chega agora, só fica uma parcela de coisa de 2 milhões e meio de euros para a virada do ano, para a virada de 2024, janeiro de 2024. A grande maioria vem agora e dá uma boa placada, tipo, o Grêmio ganha, sei lá, desses 37, o Grêmio ganha uns 30 milhões de reais, agora já na arrancada, para pagar salário, pagar conta, organizar as coisas na arena e dar um fôlego financeiro para o presidente Alberto Guerra. Sobre o Vitelo a gente já falou amplamente, as condições também são muito favoráveis para ele. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. E aí